Fala amigos, aqui é Nilton do canal Curió e Seu Dialeto Hoje a gente vem com mais um tema aí muito bom, tá? Pra nós criadores que fazemos encarte aí dos nossos filhotes de Curió Galera, é o seguinte, vou ser muito breve aqui nesse vídeo, tá? A gente tá bem corrido aí, mas a gente não pode deixar de falhar com o canal aí Porque a gente tem essa meta de todos nós termos um Curió clássico em casa Então eu conto com você Galera, é o seguinte, vamos dizer que você adquiriu 3 filhotinhos, 4, 5, seja quanto for Pra você iniciar, tá? Sua temporada ali de encarte, tá? Tem muitas pessoas que gostam de utilizar grupos, tá? Não é errado, tá? Porque é bem legal Porque eles na natureza, vocês podem ver que eles ficam sempre em bando, tá? Quando começa aquela época de gorjeio, desenvolvimento de cordas vocais e tudo mais Eles ficam tudo naquele grupo, fazendo aqueles ensaios ali de canto, certo? E você fazendo também na sua casa, tá? Que eu conheço pessoas que fazem esse manejo Juntos ali, cada um na sua gaiola, mas no mesmo ambiente Sem dar certo de você fazer o seu encaixe, tá? E colocando um aparelho como referência, certo? Com o canto desejado ali Os pássaros tendem a seguir a referência, tá, galera? E vão gorjeando ali e vão acompanhando o canto Ah, Newton, mas eu tive um pássaro Muita atenção no que é agora, galera É agora que a informação é importante Mas, desses pássaros, um deles Veio omitindo nota Veio fazendo muita besteira Eu posso continuar com eles no meio? Galera, não faça isso Se você tiver um grupo de pássaros Que você está ensaiando ali Seja um, dois ou três pássaros Um vem apresentar uma falha no canto Você imediatamente deve afastar ele dos demais, tá? A fim de não repassar esse defeito para os outros Por quê? No momento que um começar a dar falha ali no meio Os outros vão começar a prestar atenção, tá? Porque o que é errado Eles aprendem com muita facilidade Isso é certo Isso é sério mesmo Já foi uma vez que eu fazendo um encártene De três pardos Um começou a dar um tititi Beleza? Tipo assim, eu entrava cantando e dava um tititi Tipo um gavião Era uma falha muito grave Eu tipo assim, ah, está no aprendizado Não tem problema Os outros que já estavam vindo bem Soltando notinhas E engataram na mesma falha dele Aí eu não perdi só um Eu perdi foi os três, tá? Porque os três adquiriram aquele defeito E desejaram levar para a vida dele todinho Beleza? Não vamos fazer esse erro, tá galera? Muito importante Se um pássaro vem a dar defeito No meio dos outros Retire ele imediatamente dos outros, tá? Não que você vá descartar ele Você vai separar ele A fim de tentar fazer um manejo diferente com ele Para você fazer aquele pássaro Retornar, beleza? Ao canto Encaixar as notas, né? Fazer o canto ficar bom de novo Beleza? Aí você vai avaliando Se ele for corrigindo, beleza Mantém ele, tá? Mas se você ver que não tiver jeito Não deixe ele trocar canto com seus outros filhotes, tá? Porque a chance de falha É de 99,999% de erro Beleza? Um videozinho que eu ia fazer aqui é bem breve, tá? Vamos atentar a isso, beleza? Um abraço a todos